E hoje o tema da nossa mensagem é nômades, o contos da história, contos da estrada, na verdade. E esse texto, esse conteúdo veio para o meu coração porque eu acabei de sair de férias, gente, foi delicioso. Passei cinco ou seis dias, sete dias, sei lá, fora com a minha enorme família de dois, na verdade fomos em quatro, que Carol e Fábio também foram, e foram férias muito gostosas, muito gostosas mesmo. Mas a gente foi para um destino que aconteceu de eu saber muito acerca do destino. Eu sabia para onde eu estava indo, é muito famoso, pelas praias do litoral, não sei o quê, mas eu tinha muita, mas muita, muita, muita dúvida sobre o trajeto. Eu não sabia várias coisas que eu precisava saber sobre o trajeto. E foi aí que eu fui apresentada pela minha cunhada, a rainha do Instagram, sabe das paradas. E ela me apresentou a um grupo que se chama hoje, já se chamou World Travelers, os viajantes do mundo, mochileiros. Mas, na verdade, eles são digitais, eles são pessoas que hoje se chamam nômades digitais, que você prova, tem gente assim, sigo também. E, cara, os caras são muito bizu, porque muita coisa do que a gente não sabe, eles estão passando e estão falando para você, eu comprei passagem com essa companhia aérea, eu, nesse destino específico, eu não sabia se deveríamos levar comida, não sabia se deveríamos... Quem voa para lá, porque nem todo mundo voa para lá. E foi muito, muito, muito útil ter alguém que registrasse o trajeto. Muitos de nós hoje, até na sua mídia social, provavelmente, você posta várias coisas sobre o seu destino. Você está no lugar, você chegou em Iranduba, e você faz vários posts, assim, tipo, uh, estou aí na Iranduba. Não? Ou, sei lá, a última praia que você for, é sua viagem internacional, seja lá o que for. Mas, poucos de nós registramos o trajeto. E, ainda sobre o trajeto, no ano passado, e desculpa repetir essa experiência, mas ela foi muito marcante para o Magno e eu, a gente foi à Moldávia. Já falei isso para vocês 200 vezes. E eu ainda vou levar vocês lá. O que gostaria de ir à Moldávia comigo? Uau, já temos um time. Lichão de bala. A gente vai conversar. Só que uma coisa interessante sobre essa parada da Moldávia é que o país é muito longe. Vocês não têm noção, assim. Para você ter ideia, a gente saiu daqui na sexta-feira, duas horas da tarde, e chegamos a Moldávia... De avião, tá? Não foi de navio. De avião, nós chegamos lá no domingo, às oito horas da noite. Então, eu saí daqui sexta, duas horas da tarde, e chegamos lá no domingo, oito horas da noite. E justamente porque a gente tinha praticamente um proporcional de dias, tanto no trajeto quanto lá no local. A gente ia ficar cinco dias servindo na Moldávia e a gente teve quatro dias de viagem. Quatro dias, tipo assim, três para ir e praticamente dois para voltar. E isso me provocou a prestar atenção no meu trajeto, porque todos os voos eram desse tamanho. Não era que era o mais barato, que a gente foi de teco-teco. Lógico que era um dos mais baratos, mas todos eles tinham trinta e poucas horas de trajeto, né? Tinha uns que tinham quarenta. Aí eu falei, pô, beleza, então, já que eu vou passar tanto tempo no trajeto, eu quero saber onde eu vou ficar, né? Você quer fazer um trajeto em Bangladesh ou em Paris? Talvez você diga Bangladesh. Meu sonho é conhecer Bangladesh, eu ficaria em Paris. Então, você vai, tipo, onde é que mais eu vou passar que eu posso sair para dar uma olhada numa coisa? E você talvez já tenha feito isso, já tenha feito isso. E mais e mais, a gente, viajante mais moderno, né? De hoje em dia, a gente está mais atento a esse trajeto. É quando você está numa viagem e você sabe que você vai passar por Rio Preto da Eva e você sabe que lá tem um Cristo. E que desperdício seria a gente não parar para tirar uma foto com o Cristo de Rio Preto da Eva, minha gente? Ou então você está passando por Brasília. Vocês não se animam com as paradas daquilo, eu acho o máximo. Eu tenho uma foto lá de abraços abertos, tipo o Cristo Redentor e tal. Mas eu amo por vocês, tá bom? Ou então você está, sei lá, passando numa conexão em Brasília. Você sabe que você tem 10 horas em Brasília e sabe que lá tem um restaurante de frutos do mar que você não pode deixar de ir. Você pega um Uber e sai para aproveitar o cardápio do trajeto, aproveitar o que o trajeto está trazendo para vocês. E uma coisa interessante é que Deus, cara, eu poderia dizer que Ele é o Deus do trajeto. Porque Deus sempre amou fazer coisas no trajeto. Na verdade, quanto mais eu olhava sobre isso, mais eu percebia que pouca coisa Ele fez no destino final. A maioria das coisas Ele fez no trajeto na Bíblia. Começar pelo povo de Israel. Se a gente for, e hoje eu não tenho tempo para isso, mas se você for fazer um apegado de tudo que Deus fez no povo de Israel, desde que Ele os convidou para sair do Egito, você vai ver que toda a história, os maiores milagres, as coisas mais maneiras, mais extraordinárias, não aconteceram necessariamente na Terra Prometida, que era o destino desse povo, mas aconteceram no trajeto. Se eu falar para você hoje aí, que está aí, que já está na igreja há um maior tempão, me dá dez coisas que aconteceram na Terra Prometida e dez coisas que aconteceram até eles chegarem lá. O que vai ser mais fácil para você? O trajeto. Porque o Antigo Testamento inteiro é o trajeto do povo. E eu não posso ignorar que Deus tem uma atenção para essa temporada, para esse lugar que a gente está em imigração, e Ele está bombando de fazer coisas. E coisas extraordinárias, as coisas mais comuns, desde só cuidar do povo, até abrir o mar, mandar manar do céu. Foi lá que o povo viu o anjo, exército de anjo, como se eles estivessem em um vale, e anjo lutando por eles. Essas paradas todas não aconteceram no destino final, não aconteceram na Terra Prometida, aonde eles almejavam chegar, mas aconteceram no trajeto. E Jesus, existe um livro que chama O Deus Andarilho, o Deus que andou por essa Terra, o Deus que só andou. Jesus não teve tenda fixa, como Débora, que falamos algumas semanas atrás, que tinha só a própria palmeira. Jesus estava andando e fazendo. E você sabe muito bem que o destino final de Jesus era a cruz. Ele nasceu para a cruz. Ele não nasceu para Cafarnaum, para Galileia. Ele nasceu para a cruz. Ele sabia que o último dia dele seria naquela cruz. Ele já tinha o destino final traçado. Mas esse não era o foco de Jesus, porque ele sabia que a cruz iria chegar eventualmente. Mas enquanto Jesus passava, foi onde o Novo Testamento não é a cruz, é o trajeto. Você tem quatro livros de trajeto que termina no destino final de Jesus. É sinal de que Deus presta atenção nessa jornada. Foi no trajeto que Jesus fez amizades que mudariam o mundo. Foi no trajeto que Jesus deu visibilidade para pessoas que não eram vistas. Foi no trajeto que Jesus curou cego, surdo, coxo. Foi no trajeto que onde ele estava passando, alguém morreu e ele fez viver. Foi no trajeto que Jesus reescreveu a Constituição Mundial, deixando para a gente as normas constitucionais desse mundo, de acordo com o reino, não aqui da Terra. Foi no trajeto que Jesus alimentou multidões que não estavam no schedule dele, não estava previsto. Vocês entendem que na maioria das multiplicações de pão, Jesus não estava ali para alimentar. Ele estava indo para o outro lado, que a Bíblia nesse período só fala isso. Ele estava indo para o outro lado. Ele estava indo para o outro lado. E acabou que ele conseguiu alimentar milhares de pessoas no trajeto. No trajeto. E é interessante... Eu não sei se você está aqui essa manhã e você tem o seu destino traçado. Eu não sei se o seu destino final é a sua família, eu não sei se é uma carreira, eu não sei se são viagens, eu não sei se o seu destino final seja um sucesso específico numa área da sua vida ou, sabe, eu só quero ser feliz, que seja a sua felicidade. Ou talvez o seu destino final seja similar ao de Cristo, que era chegar ao Pai. O trajeto de Jesus era a caminhada de volta para o Pai. Porque a cruz não era o destino final, o final dele, porque ele sabia que ele morreria ali, mas subiria de volta para o Pai. Talvez você esteja nessa mesma jornada, de caminho para a cruz, e aí você quer, eventualmente, estar no lugar que não tem choro nem nojeio de dentes. Mas eu quero lembrar você essa manhã do valor que Deus dava para o trajeto. Eu preciso te provocar sobre isso. De que Deus, normalmente, na Bíblia, ele não está muito preocupado com a chegada, ele está preocupado com o trajeto. E algumas coisas nos roubam da experiência de trajeto. Algumas coisas, talvez, seja você um aluno aficionado pelo seu futuro em carreira, ou, Sarah, eu realmente um dia quero chegar e morar nos Estados Unidos, ou, Sarah, eu quero ser pós-doc em bibliotecônia, sei lá, biblioteconomia. E não importa o que seja, algumas coisas vão te roubar desse trajeto se você estiver tão focado no seu destino final. E uma delas é a ansiedade pelo destino final. Quando você está tão ansioso para chegar, que você não dá conta de olhar para nada, rouba a tua alegria, rouba a tua paz, rouba a sua experiência do presente, porque você não está lá ainda, lembra? A ansiedade pode roubar e arriscar a sua experiência completa de trajeto. O medo de mudanças no trajeto podem atrapalhar os milagres do seu trajeto. Medo de mudança. Medo do diferente, medo de uma mudança de rota, medo de alguma coisa que isso não estava no meu plano, isso eu não planejei fazer uma escala em Budapeste. E, de alguma forma, você foi parar em Budapeste. E muitos de nós somos dominados pelo medo de mudança, roubando a experiência do que nós precisamos viver em Budapeste. O controle inflexível da jornada, que é um complemento dessa etapa, onde você é tão controlador, você tem tudo... E eu sou... Esse sou eu. Vou viajar, bicho. Eu tenho uma pasta com tudo o que eu vou fazer. Até na época que não tinha GPS, eu saía de casa com o destino, aquelas direções do Google, impressas, porque eu sabia que eu tinha que virar a esquerda, a direita, e eu ia chegar em tal restaurante que eu queria visitar. Mas, muitas vezes, o controle inflexível na minha jornada me roubou de experimentar as coisas mais maneiras que Deus tinha durante o trajeto para chegar no meu destino. A outra coisa que pode te atrapalhar nesse trajeto é a pressa. A pressa, o timing. Você está tão agoniado, como eu digo, está tão agoniado para chegar que você, nesse trajeto, se destrói e destrói outras pessoas. Sem entender que tem lugares que eu tive que parar para falar com alguém enquanto eu estava morrendo de pressa. E já narrei isso aqui para vocês algumas vezes. Aonde eu falo assim, ei, ei, eu sei o seu destino, eu estou lá também, mas tem coisa que você precisa fazer aqui, calma. Sará. Calma. Desacelera. Para que tanta pressa? O destino final não vai sair de lá. Calma. E, por último, as distrações permanentes. E esse eu gosto de chamar de conforto. É quando você, nesse trajeto, que você sabe que você tem um destino para chegar, seja ele qual for, e você acha um lugar confortável. Porque não importa o teu trajeto. Você pode viajar de primeira classe, vão haver desconfortos no teu trajeto. Nem que seja um aeroporto que você passou, que é muito pequeno, uma cabeçada de gente. Você pode pagar o dinheiro que foi, você vai estar ali no meio de todo mundo, neném chorando, gofado, mulher suada, homem com tuberculose. Está todo mundo ali, bicho. Aí você acha aquele Admiral's Club, aquele clube de, ah, eu tenho esse cartão e eu vou ficar aqui. E sabe o que a gente faz? Faz tenda no Admiral's Club, no clubezinho de fidelidade. Você faz tenda, ah, é que é tão gostoso, tem café de graça. Ah, é que é tão bom, tem frutas. Aí o pessoal, agora tem até sofazinho, cama para você deitar. Eu ganhei isso uma vez, achei tão chique. Mas eu tenho dinheiro para ter som. Mas a gente cria conforto. A gente fica confortável nesse lugar. E talvez, se a gente estivesse num parque de diversões, você veria que, você amou aquela atração específica, você já fez isso? E você fica indo dez vezes na mesma fila, assim, sabe? Ah, e amei. Vamos de novo? Vamos, vamos, vamos. Vamos de novo? Vamos, vamos, vamos. E Deus está assim, ei, eu sei que isso aqui é legal, mas tem um parque inteiro para você brincar. Vamos? Ou quem sabe a gente fique agarrado na lojinha de lembrancinha. Você é desses, que adora lojinha de lembrancinha? Você sai da atração, aí vê caneca. Ai, caneca. Aí você fica ali, e Deus está assim, ei, não fica confortável, não. Sai daí. Esses são alguns riscos que podem roubar a experiência, os grandes milagres do teu trajeto. A ansiedade, o medo, o controle, a pressa, e eu vou chamar de o conforto. Mas também eu tiro da jornada de Jesus e desse povo alguns aprendizados que podem marcar o teu trajeto. Entendendo que Deus, Ele está ativo nessa jornada e nesse trajeto que você está cursando, seja para onde for. Seja para onde for. Todo mundo aqui está indo para algum lugar. E uma coisa que eu aprendo, principalmente com o povo de Israel, com os profetas, e até com o próprio Jesus e a galera dele, é que a nossa habilidade de lidar com mudanças é imprescindível na nossa caminhada com o Cristo, como cristãos. Imagina o que era viver com Jesus. Andar com Jesus. Você já viu Jesus traçando um itinerário para os seus discípulos? Falando assim, olha gente, vamos reunir, amanhã nós temos na agenda isso, 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 e nós vamos curar um coxo e nós vamos depois, e depois eu vou andar sobre as águas e em seguida... Isso não existe. Era mudança o tempo todo. Mudança o tempo todo. E os discípulos tiveram que esperar, aprender a esperar. Aprender a confiar. Aprender a olhar o momento. Beleza, agora a gente está curando o coxo. Vem cá, coxo. Tá, curou o coxo. O que mais? Não tinha que ler assim. Ai, meu Deus, e agora? Talvez estivesse no início, coitado, bichinho. Mas depois aprenderam, provavelmente. Porque eles sabiam que a vida de jornada com Jesus, de trajeto com Jesus, é cheia, recheada de mudanças. O destino final pode não mudar, mas o trajeto vai apresentar mudanças constantes. E se eu e você, como servos de Jesus, não aprendermos o dinamismo do Salvador, ou a gente vai ficar para trás, ou a gente não vai experimentar tudo que ele tem para apresentar para a gente. se eu e você não aprendermos a lidar com mudanças, ou a gente vai ficar para trás, ou a gente vai perder os grandes milagres da jornada. E a segunda coisa que eu aprendo com Jesus e com os demais, é que as mudanças no caminho não querem dizer que Jesus foi, que ele não está mais com você, que Deus não está mais com você, ou Deus que falou para você que você teria quatro filhos, ou Deus que falou com você que você seria um empreendedor de sucesso, ou Deus que falou com você, o seu destino final pode continuar o mesmo. E Deus não saiu desse processo porque o processo mudou. As mudanças fazem parte do processo. Deus fala para a gente que ele nunca nos deixaria e nunca nos desampararia. Mas ele ainda é o senhor do trajeto. Quem decide a rota é ele. Se você está submisso a ele, quem decide a rota é ele. E uma vez o Winston fez uma ilustração que foi fenomenal para mim, onde ele falou que a Lili, um cachorrinho que eles tinham, toda vez que ele ia descer para caminhar com ela, vocês que têm cachorro em casa, sabem como é que é, vai ter que descer e ir lá embaixo. Eu não sirvo para isso, a gente zero vocação para descer com o cachorro. Mas ele descia e para descer com a Lili, ele botava a Lili na coleira e botava ela na porta do negócio e ia calçar o sapato, calçar o télix. Quando ele chegava para a Lili, ele estava assim, meu Deus, vou passear, vou passear, vou passear, vou passear. A bicha se enrolava toda na coleira, fazia xixi, rolava no xixi, quando finalmente ele acabou de botar o sapato, ele ia lá olhar a Lili, ela estava toda enrolada, toda enrolada, xixizada. O que tinha que fazer? Vai lá dentro, pega a pano, limpa a Lili, desenrola a Lili, desenrola a coleira, troca a coleira porque está com xixi, não sei o quê. O tempo que ela tinha para passear, ela já perdeu 15 minutos porque ela se enrolou toda no processo. Será que a gente não está se enrolando no processo? Quando Deus fala para você assim, espera um pouquinho, espera um pouquinho, só espera um pouquinho, você fala assim, ai meu Deus, vou passear, onde é que a gente vai? Aí você roda, 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 enrola, enrola, faz xixi, cocô. Aí quando Deus finalmente vai levar você para passear, você está todo... posso nem falar essas coisas? O enrolado. O enrolado, está todo enrolado, sujo. E Deus fala assim, putz, Sarah, tá bom, vamos lá, vou te limpar, vou te preparar para a gente sair. Eu não sei quanto a você, mas eu quero estar pronta. Quero estar pronta, quero estar pronta. E por último, isso acontece muito com Jesus também. Jesus, quando passou por Samaria, que não era para passar lá, mas ele tinha coisa para fazer em Samaria. Multiplicação de pão, a mesma coisa. E enquanto o nosso destino for o Pai, como o de Cristo, a gente precisa dar mais atenção ao processo. Olha para mim. Enquanto o nosso destino for o que Deus tem para a sua vida, e para a minha vida, e para a nossa comunidade, a gente não pode estar aficionado com o destino final. A gente precisa estar atento no processo. Porque é muito mais a respeito do que Deus vai fazer no processo do que na chegada à cruz e ao céu. Os maiores milagres que você vai experimentar na sua jornada não estão no destino final, necessariamente. Estão no trajeto. Então, pessoalmente, nessa manhã, eu quero provocar você a avaliar a sua jornada. A olhar para você e falar, cara, o que é que eu perdi no meu trajeto, porque eu estou tão louco para chegar lá, que Deus está colocando coisa que eu não estou vendo. Você está ignorando os milagres do trajeto. E eu quero convidar você a falar, Deus, tem alguma coisa que eu perdi? Que era para fazer que eu não fiz? Tem alguma coisa que o Senhor estava... Tipo, o Senhor abriu algum mar que eu não vi, porque eu estava dirigindo na highway, assim, ó, e Deus abriu aqui, ó, o rio negro todo aqui do seu lado e você não viu? Esse é o momento de perguntar para o Senhor, tem alguma coisa que eu perdi? E talvez fale assim, Deus, eu sei que eu estou aficionado lá no final, mas eu não quero perder nada do que o Senhor vai fazer no trajeto. Então, talvez você queira, eu não quero. Comunitariamente falando, o discurso é o mesmo. A gente sabe que como comunidade, a gente está indo para o Pai. A gente sabe disso. A gente está sempre andando de volta para a cruz e da cruz para o além, aonde Deus quiser que nós fôssemos, mais o que nós estivéssemos. Mas a gente tem tanta coisa para viver no trajeto. E eu quero chamar a nossa comunidade a não perder os milagres do trajeto com a pressa de chegar no destino final. Porque a história do povo de Israel inteiro aconteceu no trajeto. A história do nosso Salvador inteiro aconteceu no trajeto. E a nossa história não é diferente. Nós estamos em transição. E eu acabo aqui. E a nossa transição, ela vai chegar eventualmente. Eu gosto de pensar que nós estamos numa grande aeronave aqui dentro dessa igreja, sabe? Onde a trindade, ela está na cabine de comando. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eles estão lá, estão naquela cabine que nem eu e você entramos de vez em quando, porque não é para entrar. E a gente também tem, hoje, um gap de quem é o chefe de cabine. Já viu o cara que fala com você lá naquele Olá, meu nome é Sara Rodrigues, nós estamos na aeronave da Azul esta manhã e eu sou a chefe de a cabine deste voo, qualquer coisa que poda. É esse cara. É um tripulante. Mas é o cara que está gerenciando toda uma tripulação. A gente está um gap desse cara aqui. E tem uma galera de tripulante trabalhando, servindo. Toma água. Meu cinto não está funcionando, senhora. Toma. Minha clara não está funcionando. E a tripulação está toda trabalhando. E não pensem que essa tripulação é o conselho. Não pensem que essa tripulação é feita daqueles que estão liderando o seu grupo de trabalho. Essa tripulação é formada pelos membros dessa comunidade. se você já sabe o seu destino, você sai do lugar de passageiro e passa a ser tripulante. Se você está aqui nessa manhã e o seu destino é o pai, e você sabe disso através de Cristo, você não é mais um passageiro, mas você torna-se a ser um tripulante. Os passageiros são aqueles que ainda estão em busca de um destino. E a minha oração essa manhã é que seja com ou sem um chefe de cabine, que nós, olhem para mim, que nós não perdamos o que o Deus andarilho quer fazer no trajeto. Deus tem coisas para fazer no trajeto. E eu estou super a fim de ver. E eu gostaria que nem a ansiedade, nem o medo, nem o controle, nem a pressa, nem o conforto nos roubem, nos roubem do que Deus precisa ainda fazer no nosso trajeto. E nesse projeto, nesse trajeto, ele fala para aqueles que estão nessa jornada, não sei o que, ele fala, cara, em Isaías 40, 31, ele vai dizer que os que esperam no Senhor, os tripulantes que esperam no Senhor, eles renovarão as suas forças, eles subirão com asas como águias e eles correrão e não se cansarão, eles caminharão e não se fatigarão. O trajeto não é fácil. Se fosse fácil, não teria choro, como teve no Antigo Testamento. O próprio Cristo cansou do trajeto enquanto não chegava na cruz. Mas a promessa de Deus é que nesse trajeto, se vocês esperarem em mim, vocês correrão e não se cansarão. Vocês caminharão e não se fatigarão. Porque as nossas forças vão sim se renovar se esperarmos no Senhor. Porque o nosso olhar não está no destino final. A nossa atenção está no trajeto. E se tem alguma coisa que Deus tem ensinado nesses últimos 10 anos de comunidade viva, é administrar as mudanças que Ele traz para a gente. Porque não é a respeito da minha agenda, é a respeito da agenda dEle. Não é a respeito do meu tempo, é a respeito do tempo dEle. E que Deus nos ajude a calibrarmos nessa jornada, seja individualmente ou comunitariamente, a estarmos de olho no Deus andarível e andarmos com Ele esse trajeto onde os maiores plaguas provavelmente vão acontecer. E talvez a gente celebre a Terra Prometida juntos onde o trabalho é completo. Vamos orar isso juntos?